Amigas e amigos da Full Power, salga sextas-feiras novamente com o Full Power Projects aí. Vocês acompanharam aí recentemente nos dois primeiros episódios desse carro, toda a parte de funilaria e pintura, a recuperação do carro lá no Instituto ITP. Deu bastante trampa deixar o carro zerado, os para-choques estavam muito detonados. Depois foi para a W30 fazer a sonzeira, o Serginho da Impacto já meteu a mão, já começou a fazer a suspensão, mas nós vamos acertar a altura e calibrar direitinho o chão desse carro. Estava devendo informações sobre o Golf GTI MK3 do Ricardo G, que a gente está aqui na Ricard Personal e ele perdeu a paciência de esperar o nosso 2.0 aspirado sair. O Ricardo achou o motor VR6 de um parceiro dele, que inclusive estava num Golf da mesma cor, olha que raridade, e ele estava desmontando, já pegou, abraçou a ideia. Ele e o Juninho aí tiveram a ideia maravilhosa de colocar um VR6 aqui, agora resta saber, vai ter turbo, não vai ter turbo. Ele já providenciou até um coletorzinho aí, uma válvula, no final das contas vai ter uma máquina de vento aí também. Vamos falar com o Ricardo e com o Juninho para ver qual vai ser o procedimento para colocar o VR6 aqui no cofre e também vamos falar com o Eric da tapeçaria alemão para explicar um pouco que tipo de couro foi usado nesse carro, como está o interior do Golfeira. Qual vai ser a missão de montar um VR6 aí no cofre, Juninho? Tem que mudar ponto de coxinização, fixação ou é plug and play a parada? Por incrível que pareça, é plug and play. Só vai mudar um coxinho, só colocar hidráulico e vai funcionar tudo certinho. Quanto tempo você acha que demora uma adaptação que nem essa, já que o motor está aqui, módulo, está tudo aí? Ah, Edu, o que vai depender mais é os periféricos, né? Mas a parte de fixação, em dois dias no máximo está tudo montado. Assim, a parte de motor já está pendurada, colocar a travessa, os coxinhos, essas coisas aí é bem rápido, né? Agora, só a parte elétrica que vai ter que decidir certinho como é que vai fazer, o que vai fazer, pegar as coisinhas, mas também não é bicho de sete cabeças não. Vai ser bem rapidinho, está aí nas pistas. Módulo, vai usar módulo original, vai usar uma FuelTech? Qual que é a ideia? Então, a gente ainda não estudou ainda essa parte aí 100%, mas pode ser que seja talvez turbo e talvez uma FuelTech. Vamos ver aí o que a gente vai fazer. O pessoal que está assistindo a gente quer comprar um VR6, quer fazer uma adaptação que nem essa. O que a galera tem que se preocupar numa parada dessa, num swap desse tipo? A primeira coisa é saber se tem todas as peças, né? Se a transmissão está funcionando, se está tudo certinho, o ar-condicionado. A parte de chicote, né? Que o chicote desse carro já vem tudo preso já no motor, né? Então, o cabo principal é esse daqui, né? Prestar atenção na parte de fixação do motor, que esse carro são três coxinhas, né? Um aqui, um aqui, outro aqui e outro aqui na frente. Vai numa travessa, né? E principalmente, ver se a galeria é de escapamento, não está molhada de água, não tem nada, entendeu? Respiro do motor se não está muito sujo, admissão também se não está muito sujo. A interna do motor, né? Usa o radiador do Golf ou usa o radiador do BR-6? Dá pra usar o radiador do Golf. O 2-0. Tem que inverter e tem que tampar uma passagem. Mas a gente vai procurar fazer um radiador maior. Dizem que esse motor tem muito problema de superaquecimento original, né? Ele chega em torno aí de 130 graus, mais ou menos. Então, eu já conversei, inclusive, com o Marco, né? Da SOS Intercooler, que faz intercooler, radiador, essas coisas, pra ver se ele faz um mais parrudo, né? E todo em alumínio pra não ter problema também com essa parte de arrefecimento. A gente também vai revisar a embreagem dele, pra aproveitar que já está no chão. Até mandar um abraço aí pro Márcio da FF aí, ó. Tá indo pra você a embreagem. Revisar a embreagem, já dá uma melhoradinha nela. E também tem o pessoal da Melps também, que vai ajudar a gente com a parte de cabo, né? Cabo de vela, dessas coisas, né? Que vai ter que refazer. Aí, por enquanto, é esse daí. Aí o cofre. Juninho, aproveita alguma coisa do que tá aí, ó. Na realidade, é só o semi-eixo, só, né? A gente vai aproveitar, vai mudar aqui, ó. A fixação do motor, ele é preso aqui. Esse coxinho vai mudar, né? Vai tirar que ele é mecânico, vai passar por um hidráulico. Esse daqui vai trocar, porque esse daqui tá com o parafuso quebrado. E tem a travessa que vai aqui na frente também, que vai o terceiro coxinho. Aí vai aproveitar a mesma parte do semi-eixo. Essas coisas tudo, vai ser tudo aproveitado. A parte de chicote a gente vai retirar, que vai vir tudo do VF6. E vamos manter aí o que der pra manter, né? Mas, inicialmente, é isso daí. Escapamento vai sair, né? Vamos ver o que vai sobrar daqui. Bom, agora nós estamos aqui com o senhor Érico. Tapeçaria Alemão. Fala, galera. Tudo bom, bom dia. Beleza, mestre. Tudo bem? Na paz. Vamos dar uma olhada no interior da golfeira. Já tá pronto faz tempo. A gente não mostrou ainda, porque a gente não conseguiu fazer a cabeça com o Érico. Não conseguiu mostrar detalhes aqui. E agora nós vamos mostrar o que a gente fez no interior. Alertando vocês que eu dei uma podada nele. O Érico sempre quer fazer alguma coisa diferente e tal. Personalizado. Personalizado. Mas eu falei, não. O Ricardo, que é o dono do carro, é um cara mais conservador. Gostaria de deixar o interior mais original possível e tal. Como a gente já tá fazendo uma alteração radical, tirando os bancos que eram em tecido e tinha um xadrezinho aqui. Não é o xadrez tradicional, mas tinha um xadrez diferente. Já foi difícil de convencer. Já foi difícil de convencer. Eu queria achar o xadrez de qualquer jeito. Não dá pra salvar esse. Não dá, dá, não dá. Não deixa o que fazer do meu couro, pô. Aí ele fez um couro aí que nós vamos mostrar pra vocês agora. Éricão, o que a gente fez aí? Conta pra galera. Bom, chefe. Esse aqui é o nosso couro alemão, né? Que é o nosso produto assim, na linha de couro natural. É o nosso mais premium que tem. Que ele tem uma gravação muito leve, velho. Você olhando assim de longe, você nem vê aquela marca do couro, né? Que é a gravação que a gente chama, né? Ela é bem leve e lembra muito o que vinha original nos carros dessa época, né? Na linha Volkswagen, linha Audi, linha BMW. Que é um couro bem lisinho, pouca gravação. Aí no lugar aqui central do banco, né? A gente tinha o tecido do GTI. A gente manteve ele todo liso, fizemos só algumas costuras de pês-ponto pra não ficar aquele centralzão sem nada, né? Colocamos essas costurinhas aqui. Eu gosto muito de personalizar bastante, como você falou, essa área, né? Aqui que eu coloco as minhas costuras programadas, que a gente tem lá na alemão. Ou colocaria uma cor diferente e tal. Mas nem isso a gente fez, né? A gente manteve até as linhas de pês-ponto, que são as linhas de acabamento que eu gosto também, às vezes, de colocar alguma coisa que remeta à cor externa do carro. Mas não, fizemos um blackout total no carro. Tudo preto, 100% couro alemão. Então, o nosso artigo aí mais premium. Fizemos as duas coifas também, né? De freio de mão e a do câmbio. O volante não precisou, que estava em bom estado. A lateral de porta a mesma coisa, né? Não fizemos nenhuma personalização, só a costurinha pês-ponto ali na curva da lateral para poder dar conformidade na peça, mas ela também toda lisa no nosso couro alemão para manter a mesma gravação do carro. Qual que é a diferença, pessoal? Um couro alemão aí, um couro padrão alemão de verdade, e um couro sintético? O que muda em preço? O que muda em modelagem? Para modelar é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Sim, o preço dá uma variação mais ou menos de... chega a ser bem expressivo, assim. A gente... o nosso banco básico de sintético, ele é a partir de 1.280, e o nosso banco básico de couro é a partir de 1.900, né? Então já tem uma grande diferenciação, né? Porque quando eu falo básico, é porque a gente cobra por personalização, né? A gente faz uma gama mais elástica para ter mais acessibilidade para todo mundo. Então, o banco mais básico é mais barato, você vai personalizando e vai ficando mais caro. Quanto à modelagem, o sintético, ele aceita muito mais curva, ele é um material que você tem que ter uma modelagem... é igual ao tecido. Você não precisa de uma modelagem tão perfeita para o banco ficar esticadinho o filé, porque o próprio material tem um alongamento e isso ajuda muito na montagem, né? Aqui nesse caso, como é 100% couro, a modelagem tem que estar muito boa, muito justinha, porque senão dá aquelas rugas, o banco fica mais flácido, e o brasileiro não gosta disso, né? O brasileiro gosta de banco de couro com aspecto de couro sintético, que é esticadão, sem nenhuma marca, sem nada, e isso fora do Brasil já vem diferente, né? A galera gosta do banco de couro natural com marcas naturais, né? Gosta de ter uma estriazinha, um carrapatinho, uma marcaçãozinha diferente. Aqui no Brasil é isso que vocês estão vendo, né? Lisão, esticadão, com a modelagem assim. A gente, para chegar nesse nível, nunca sai de primeira, assim, que eu digo, né? A gente tem cinco dias para modelar um carro, quando a gente pega sem modelo. E aí a gente chega nesse resultado, que é um banco esticadão, modelado, mesmo o banco tendo essas bananas mais ressaltadas, mais difíceis, com couro natural. E os cuidados com o banco de couro de verdade e os cuidados do banco de couro sintético, qual que é a diferença de manutenção e durabilidade? Essa é uma dúvida muito recorrente da galera, porque assim, o banco de couro natural, ele precisa de higienização, hidratação, no mínimo uma vez por ano, você tem que parar e fazer isso para você manter o aspecto dele assim, ó, opaco, sem brilho, sem aquelas estrias, aquelas rachaduras que com o tempo, se você não hidratar ele, ela vai aparecer e isso não tem como voltar. Eu não consigo hidratar o banco e sumir com aquela estria. Fez a estria, ela vai ficar lá, mas a gente consegue manter para que não tenha mais estrias do banco, né? Então você tem que ter esses cuidados. O banco de couro natural, você não pode passar nenhum derivado de petróleo nele, porque ele é igual uma pintura de capa, ele é tinta, então ela é a base de solvente. Você passando isso, você acaba removendo o verniz e a tinta acaba se desplacando do couro natural. Então você não pode passar nenhum derivado de petróleo para não danificar o verniz. O sintético, ele já se mantém, aguenta a paulada, né? Ele é um material muito mais guerreiro, você pode passar até álcool no banco que você não vai ter um problema e ele não precisa dessa higienização, hidratação a cada um ano para manter, porque ele não faz essas estrias, né? Como ele tem elasticidade, ele não perde essa característica com o tempo, independente de você hidratar ou não. O couro, se você não hidratar, ele vai perdendo essa característica e vai dando aquelas craqueladinhas, o sintético não. Eu sou muito mais fã do sintético porque eu gosto de praticidade, eu gosto no banco porque eu sei que ele vai se manter exatamente com o mesmo aspecto físico daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, ele vai estar muito parecido com o que eu comprei se eu usar ele decentemente. O banco de couro, você precisa cuidar para ele ficar assim, né? Então essa é a principal, eu diria assim, desvantagem do couro. Mas o couro é luxo, né? É luxo, é conforto, ele é mais macio, ele é mais gostoso ao toque, diferentemente do sintético, ele não esquenta tanto quanto o sintético. É assim, são dois produtos diferentes para dois tipos de quem gosta, quem tem mais cuidado, quem tem mais praticidade. Por isso que é importante ter os dois, né? Para oferecer para a galera. É isso aí, mais uma sexta-feira de Full Power Pro, obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para a gente, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br fullpowertv. Grande abraço e até semana que vem. Valeuzaço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho